Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, extinção da monitória por insuficiência de prova após embargos e negativa de perícia é considerada cerceamento de defesa. O colegiado reconheceu que ocorre cerceamento de defesa quando a ação monitória é extinta sob o fundamento de insuficiência da prova escrita, mesmo com o pedido do autor para a produção de perícia após a oposição de embargos monitórios. O caso julgado envolveu dívida de quase R$ 9 milhões relativa a serviços e materiais que não teriam sido pagos na reforma do aeroporto de Viracopos, no município de Campinas, em São Paulo. A ação monitória foi ajuizada por uma empresa do ramo de elevadores para cobrar o valor e, após intimada, a concessionária que administra o aeroporto alegou em embargos que nem todos os equipamentos contratados foram de fato entregues. A fornecedora pediu a produção de perícia para verificar a extensão do cumprimento do contrato, mas o juízo de primeiro grau acolheu os embargos e julgou a ação monitória improcedente. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a ação extinta, sob o fundamento de que a necessidade de produção de provas é incompatível com o procedimento monitório escolhido. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigui, entendeu não ser razoável a extinção do processo por insuficiência da prova escrita em situação como a dos autos, na qual a produção probatória foi requerida pela parte autora após a oposição dos embargos monitórios, ficando caracterizado o cerceamento de defesa. Seguindo o entendimento da relatora, a terceira turma determinou o retorno do processo ao primeiro grau para que seja dada às partes a oportunidade de produzir suas provas, observadas as normas do procedimento comum.